Eu tenho o meu moreno, essa é pra ele. Lorenzo Henrique, que tá aqui no som, essa é pra você. Moreno, me convidou para dançar um chote, beijou o meu cabelo, cheirou o meu cangote, fez meu corpo inteiro se arrepiar. Fiquei sem jeito, e ele me acolheu junto ao peito, e foi nos braços desse moreno que eu fazia até o dia clarear. Oi, 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 me encantei no teu olhar. Moreno, chega mais pra cá, meu tempo vem me chamegar. Oi, 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 meu jeito de dar macia, eu voumeter, faz meu coração bater. Ligeira, assim eu vou me apaixonar. Me põe uma orelha Me convidou para dançar no chote Beijou meus cabelos, cheiram meu rindote Fez a conta inteira e arrepiar Fiquei sem ver E ele me acolheu junto ao peito E foi nos lados desse moreno Se eu fornei a terra de aglarear Oi, 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 oi Ainda tem seu olhar Mãe, oi, 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 oi Meu bem doente, oi, 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 oi Hoje eu deixo de bacia Vou te ver, mas eu posso bater Se gerar sim eu vou me apaixonar Se gerar sim eu vou me apaixonar Som também vou te ver, mas eu vou te ver Um, oi, 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 oi Eu vou te ver, mas eu vou te ver